Música Eu era uma pessoa desacreditada na política Uma pessoa sem nenhum histórico político Que surgiu do nada Surgiu do nada Duvidavam da nossa eleição de vereador Nós fomos eleitos com 2.388 votos Apenas muitas pessoas disseram Que nós não conseguiríamos ter A votação nem pra ser puxado pela legenda Dois maracanãs antigos lotados Sabe o que mais incomoda? O pessoal da política antiga Que nós estamos revolucionando Sem dinheiro, vencendo uma eleição E Niterói é nosso Eles estão desesperados Porque nós estamos dominando isso agora Ninguém nunca viu isso Eles são pequenos, mas são organizados Nós somos mais numerosos Estamos mais organizados E agora a gente vai fazer isso Assim eu prometo! Música 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 Tchau, tchau.